Olá, sejam bem-vindos a esta edição especial do palestras do balneário, aqui em direto para o Facebook, e esta é a edição número 100, e daí ser tão especial, eu sou o Guilherme Eu sou o Francisco Caetano Eu sou o Tomás Miranda E eu sou o Rui Filipe Bem, de facto, acaba por ser um pouco inesperado chegar a este número, deixem-me dizer, quase tão inesperado como num jogo à porta fechada existir uma invasão de campo, como aconteceu no Mallorca-Barcelona, mas de facto é um caminho incrível e agradecer também a vocês os três por todo o trabalho e também ao Souza, ao Martins, ao Gonçalo, que iniciaram este projeto e continuamos aqui todas as jornadas a falar de todos os jogos e isso é bastante bastante positivo Não sei se querem achar alguma nota É assim, eu... Não, obrigado É assim, eu na preparação deste programa estava a ver em que programa é que eu entrei e foi no 74, portanto ainda sou aqui verdinho, ainda só tenho 26 palestras, mas acho que... Não, claro, temos de destacar toda a gente, mas como o Rui disse no último programa, acho que o Diogo, que é um dos nossos progenitores, entre aspas, como tu disseste, merece aqui um especial parabéns porque ele é que tem os 100 palestras e é um dos fundadores do programa com o Gonçalo Martins, portanto, Diogo, faz grande Parabéns a você e a Diogo E agradecer também a todos os convidados que passaram nestas edições, também todos os especiais desde... até chegámos ao Brasil, mas também especiais da Taça e portanto estamos com tudo lá e se calhar hoje temos o plano de falar da Liga e também de algumas competições internacionais, como de costume Vamos começar com a análise à 26ª jornada, a propósito disso, Tomás, da tua 26ª participação e portanto começamos com o Gil Vicente 1, Famalicão 3 Então, lá vou eu falar do... do grande Famalicão Pedro Gonçalo Pronto, tens razão, tenho que falar do Pedro Gonçalo, sim senhor Seve mais uma vez muito bem, tal como a equipa toda do Famalicão Que, atenção, já vamos falar a seguir por causa da vitória, da derrota do Braga Com esta vitória do Famalicão, o Famalicão está a 3 pontos no 3º lugar Portanto, é de salientar para uma equipa... é equipa sensação, claramente E dentro desta, mais uma vez, boa exibição do Famalicão Destaco o Fábio Martins, mais um golo E também o Diogo Gonçalo, que faz um golo espetacular à entrada da área Um vôlei, uma execução muito difícil E são os principais destaques, para mim, do lado do Famalicão neste jogo Do lado do Gil Vicente Destaco um falhanço tremendo Acho que foi no final da primeira parte Do Sandro Lima Que tem a baliza completamente escancarada E ele falha E eu penso que foi o Lourenci que fez a assistência Que até põe as mãos à cabeça E ver como é que é possível Como é que é possível o Sandro falhar aquilo Mas pronto, são coisas que acontecem E acho que foi mais um bom jogo de futebol Mas, essencialmente, mais um bom jogo do Famalicão Sim, eu acho que o Gil é, à sua maneira, também Uma das revelações desta liga, não é? Ninguém estava à espera que eles se conseguissem aguentar tão bem Mas, desde o regresso, que tem estado claramente em declínio Já é a segunda derrota Cometem logo um erro Dão logo um penalti a abrir o jogo Mas o Famalicão foi claramente muito superior O Gil ainda reduziu pelo Hugo Vieira Que é sempre bom ter ele cá de volta, não é? Um bom ponta de lança Mas, depois, acho que aquele autogolo Ao cair do pano É basicamente a descrição do que está a ser o regresso Desde Gil Vicente, pós-quarentena As coisas não correm bem, não é? O golo é absolutamente ridículo É aquele golo, não é... Lá está, é mais um golo à liga portuguesa Vamos dizer Exato Mas, sim, o Gil também não tem ambições da Europa Não é de movimento Em princípio, é garantir a manutenção Tanto acho que ninguém se importa muito Com o que está a acontecer Quanto ao Famalicão O quinto lugar garante a Europa Por causa dos finalistas da taça Que disse que o elemento saiu dos dois primeiros lugares E agora é a questão de saber Se acaba em terceiro, quarto ou quinto, não é? Rui, queres dar aí uma força para o Famalicão? Quero dar ao Famalicão E quero também dar uma força Às 22 pessoas que nos estão a ver em direto no Facebook Para elas um grande abraço E um beijinho no sentido do costume Como é habitual Quanto ao Famalicão Diz, diz E para o Filipe que comentou E para o Filipe, exatamente Filipe, para ti Um beijinho num sítio mais especial ainda Relativamente ao Famalicão Acho que já deixa de ser uma equipa sensação E já começa a ser uma afirmação Acho que está a ser um campeonato muito sólido Acho que ninguém esperava Que aquela equipa sensação realmente se afirmasse Da forma que se afirmou E mais uma vez Diogo Gonçalves Acho que os Gonçalves estão todos abençoados Para os lados do Famalicão Porque Diogo Gonçalves Pedro Gonçalves Eu sou o Rui Filipe Gonçalves Ferreira Portanto O ótimo jogador O ótimo jogador da liga sou eu Portanto É isso que tenho a dizer Famalicão para o ano Me espera Me aguarda Muito bem Bem, após este momento Se calhar avançávamos para A prova vitória de Setúbal 2 Santa Clara 2 Neste jogo de alta intensidade Principalmente na primeira parte E começar logo por destacar Um corte de cabeça De Arturo Jorge A um remate de Carlos Júnior Em seguida César A lançar a bola Para a trave Num cabeceamento Foi ali um início Bastante acelerado De parte a parte No meio campo As disputas de bola Fica também aqui Um aspecto negativo Desta partida A saída em falso de Marco Quando o Santa Clara Já está a ganhar 1 a 0 Em que Beto Faz o chapéu Beto faz o chapéu A Marco Ficou simplesmente Sem poder fazer nada Na segunda parte Marco consegue travar O segundo golo Dos xadinhos A verdade É que o segundo golo Chega mesmo E numa bola em arco Num cruzamento Vai parar exatamente A Antonucci Ficou toda a gente a olhar E ele coloca a bola Lá dentro E aqui para acabar O resumo desta partida Aos 87 Cris Um lance Muito confuso Mas de um remate Acrobático A empatar Sinceramente O Santa Clara Fez por É principalmente Na primeira parte Sair Sair com os três pontos Mas o futebol Acaba por ser isto Quando o Vitória Acaba por Por também Querer Querer disputar a bola E acho que aquele golo Antes do intervalo A dar uma nova Animação E ali um boost A equipa do Vitória Ô Rui Desculpa Epá É um agradecimento especial Para este comentador Anónimo Rui Não te conheço Mas concordo Rapaz do Papel É no mínimo É um rapaz Muito bonito Mas obrigado Pelo comentário Agradeço É bom saber Que temos fãs espalhados Por todo o mundo Prossigam Força queitamos Força queitamos Não, não Acho que era uma interrupção Retinente Mas acho que o Rui Falou por ti Mas em relação ao jogo Acho que Pronto Lá vou eu com os destaques Individuais Mais uma vez E destaco o Lincoln O médio brasileiro Do Santa Clara Que Tem muita Muita qualidade Nota-se claramente Que faz a diferença Nesta equipa No meio-campo Do Santa Clara E este jogo Esteve mais uma vez Muito bem Por acaso Eu vi a flash Super flash Deste jogo E o Lincoln Foi falar E nota-se que É um jogador Muito humilde Ou pelo menos Pareceu Pelo menos pareceu Como ele falou E eu acho que Se ele tiver cabeça É um dos jogadores Desta equipa Do Santa Clara Que pode ir muito longe Para além dele Destaco mais uma vez O Tiago Santana Tal como o fiz Na última jornada Porque Mais uma jornada E mais um golo E já são quatro Nas últimas três jornadas Portanto Parabéns ao Santa Clara Mais uma vez Que Esteve muito bem Neste jogo E tal como Em Braga Contra o Braga Na jornada passada Conseguiu recuperar De resultados Favoráveis Ao longo do jogo E conseguiu Mais um impacto Numa campanha Muito sólida Neste campeonato Exatamente Do lado contrário Apenas destacar Que o Vitória Já está a 5 Conquistar Os três pontos Há oito jogos seguidos Também já Já começa a pesar E talvez agora Indo para outra Eventual crise Temos agora O jogo do Portimonense 2 Benfica 2 Rui Conta-nos O que aconteceu Nesta partida Que o Benfica Estava a ganhar Ao intervalo Por duas bolas Bem Para esta partida Foi uma partida Olha Mais uma vez Chegaste ao ponto Ultral Foi uma partida Partida Foi uma partida Partida em dois Porque o Benfica Na primeira parte Apresentou-se forte Relativamente Tendo em conta Aquilo que é o Benfica No momento atual Apresentou-se O Benfica forte Com alguma dinâmica A querer ressurgir Das trevas No entanto Na segunda parte Voltou a quebrar Voltou a ser o Benfica Que nós estamos habituados Este ano E voltou a empatar E a perder pontos E a deixar o Porto Fugir na liderança Creio que este ano O campeonato Está um pouco esquisito Acho que Tal como já disse Em mais programas As equipas estão a lutar Para ver quem não ganha E não a lutar Para ver quem ganha Está uma luta Sérima Não sei quem é Que não vai ganhar Mas creio que o Benfica Está mais forte No capítulo De não ganhar E de não perder pontos Portanto Acho que o Benfica Vai ser o campeão Do não ganhar E acho que o Porto Vai ser o campeão Justo Porque aproveitou Os erros do Benfica Portanto Vai ser campeão E o outro não campeão Exatamente Mas vão ter os dois mérito Porque eles estão a lutar Pelos dois Nas duas frentes Em todas as frentes Pronto Relativamente ao jogo É isso Foi dividido em duas partes Mais uma vez aqui E já passado algum tempo Que não aparecia Apareceu o PIS E a finalizar um bom remate Foi um remate Acho que de raiva Mas foi uma raiva Que o intervalo Deve-se ter perdido Eles devem ter bebido Um chá de maçã e canela Que estava meio estragado E deu o estouro ali E não sei Na segunda parte Foi o mesmo Eu ia dizer Deu-o Mas não vou dizer a palavra Porque estamos em direto E não quero Proferir susceptibilidades Podes pôr a mão À frente e dizer Pronto Benfica A aproveitar E a marcar O segundo golo Na próxima jornada André Almeida Não vai participar Faz falta Ao Benfica É sim Relativamente ao André Almeida Tenho um misto de sentimentos Enquanto Benficista Que é o seguinte Ele não é mau jogador Mas acho que não é Jogador que Benfica Exato Mas também não é bom É um jogador que serve Mas o Benfica Querendo ser campeão E querendo sobretudo Ter alguma dimensão europeia Não pode ter um jogador Que serve Que simplesmente serve Não pode Tem que ter um jogador Que faça a diferença Como teve o Nelson Semedo Por exemplo Acho que Por muito que os Benficistas Que todos gostam Do André Almeida E o presidente Sobretudo o presidente E a estrutura Tenho que perceber Que Não é por não ter O André Almeida A jogar Que ele vai ficar magoado Que os Benficistas Vão ficar magoados com alguém Porque acho que Mais que ninguém Os Benficistas Querem o melhor para o clube E o melhor para o jogo em si Por isso acho que já está Na altura de contratarmos Outro lateral direito Que não é Buís E Aurélio Butas E coisas desse género Oh Rui Oh Rui Deixa eu falar Interromper-te Oh Diogo Mas Por que é que ainda Não falaste do golo Do Portimonense? Porque estava aqui E estava a ficar sem ar já Então tive que Ficar uma pausa Mas eu posso Foi um golo tão bonito Acho que merece ser falado Pelo menos agora E se calhar No final do programa Outra vez Mas agora também Acho que merecesse a falar Exatamente Mas é o que eu digo Deixou-me sem palavras Foi tão esplendoroso E tão bonito E tão maravilhoso Que no alto da minha hipopaia Redondante Deixou-me sem palavras Percebes? Como é que isso Foi uma boa descrição do golo Deixa qualquer um Sem palavras Especialmente O granulagem Não é verdade? Ele já não costuma ter muitas Desta vez Esteve Creio que quatro ou cinco A dizer que Fui ver o mar Foi um poema Bastante profundo É bom saber Que em Portugal Os problemas De jogos Se resolvem A ver o mar E o pôr do sol É de facto Romântico E digno De um filme de Hollywood Muito bem Mas de facto Aqui com Júlio Tavares A carimbar O empate Com pelo golo Aqui só queria destacar Mais duas coisinhas Primeiro A prestação De Gonda O religioso O putinense Com sempre Sempre bem colocado Bastante segurança Com os pés E destacar Então aqui O número De empates Consecutivos Cinco Já são cinco Para o Benfica O máximo Tinha sido Quatro empates Consecutivos Em 64 Portanto aqui Mais um recorde É mesmo Laje A fazer história E agora Avanzamos talvez Para outra história O Porto 1 Marítimo 0 Tomás Então Falando aqui Do grande Porto Que não esteve Mais uma vez Muito grande Não esteve grande Não esteve grande Ganhou É verdade Esteve bem No sentido em que Conseguiu não vacilar O que já tinha acontecido Ainda na última jornada Antes da pandemia Quando o Porto Empatou Depois do impacto Do Benfica Também Portanto nesse aspecto Acho que foi mesmo Um dos poucos aspectos Que o Porto esteve bem E esse E o Corona Porque O Corona Que nós gostamos Não é o outro Claro É que nós estamos No palotejo É que eu não gosto Lá Sim Mas esteve bem Estudar O Rafa é que não gosta Exato Mas o Corona Esteve muito bem Mais uma vez Com um golo Espetacular E elevar E elevar mais uma vez O Porto para a frente E também Eu acho que o Corona É um pouco Beneficiado Com o estilo do Porto De jogo Porque o Porto Privilegia muito O jogo pelas laterais E para mim Nesta época Os melhores jogadores do Porto Tem sido claramente O Alex Teles E o Corona E também Pelo facto Na minha opinião Do Sérgio Conceição Privilegiar muito O jogo pelas laterais O jogo exterior E acho que neste jogo Isso verificou-se mais uma vez Só que depois Há fases do jogo E acho isso Principalmente Na segunda parte Deste jogo Que o Porto Depois lá está Tal como já foi Muitas vezes Nesta época Tem um jogo Muito pastelão E sem Muitas oportunidades Destaque também A entrada do Fábio Vieira Que deu logo Outro perfume Ao ataque do Porto E notou-se logo Que em dois toques Do Fábio Tem mais classe Do que em 20 toques De uma areia Por exemplo Mas acho isso Também acho que o Marítimo Esteve muito bem Mas Rui Se quiseres falar do Marítimo Agora Já que eu falei muito Para falar Relativamente Não Tenho um pouco A dizer só Relativamente ao Porto Tu disseste que o Porto Não Que o Corona Beneficia um pouco Com o jogo do Porto Mas eu acho que este ano Sobretudo O Porto é que beneficia Com o jogo do Corona Porque tal como tu disseste E bem O Corona É destacadamente Talvez Na minha opinião Pelo menos O melhor jogador do Porto Lá está o Alex Teles Mas o Alex Teles É mais constante E já não é surpresa Para ninguém O Corona Acho que está a fazer Uma época Claramente destacada Dos outros E acho que É o que ainda vai valendo Ao Porto São estes rasgos De magia do Corona E lá está E eu Enquanto adepto De futebol Gosto dele Enquanto adepto De Benfica Quero que ele Tenha uma diarreia Sazonal Mas pronto É isso Se tiver que estar Agora da diarreia Para o jogo do Marítimo Posso passar Do Marítimo não Do Marítimo O jogo com o Porto Não é O jogo é o mesmo Mas pronto Mas pronto Acho que o Marítimo Esteve bem Acho que o Marítimo Esteve bem E para uma equipa Que vem ao Dragão Pronto Porém em umas condições Diferentes Como é óbvio Mas para uma equipa Que vem ao Dragão E jogar como o Marítimo Jogou Acho que merece mais O Marítimo Do que a posição Em que está agora Sim Não terá Sentido O Porto Tanta dificuldade Neste jogo Como se estivesse a jogar No Caldeirão da Madeira Pode ter Acho que Acho que jogou só mal Porque Têm jogado miseravelmente Pá É uma das consequências Teres o Manafá Não é Por isso Que para a próxima jornada Não joga O que não deixa de ser Uma boa notícia Para esses lares Não é verdade É mas não joga hoteles Não é Pois Exato Eu tinha um Vou só fazer aqui Um parênteses pessoal Deixa-me só Que não é que eu Com muita repressão Diz Diz Agradecer Pronto As pessoas continuam-nos A ver em direito Agradecer a toda a gente Que tem que comentar Muito obrigado Em nome dos quatro E também só para dizer Se vocês quiserem Fazer perguntas Ou alguma coisa Sobre o programa Sobre os jogos Façam perguntas Podem interagir Estão à vontade E pronto E se houver aí Meninas também Que queiram Dar aí o número Esse de três meninos Que estão aqui Por cima de mim Estejam à vontade Também para Fim ter contato Com o telefone Espero que te agradeces Tenho só uma coisa A dizer relativamente Ao jogo do Porto Tu disseste Que o Porto Teve o mérito De não vacilar Eu discordo Eu acho que o Porto Não esteve bem Porque não conseguiu O objetivo principal Que era não ganhar De modo que Acho que o Porto Assim não vai conseguir Ser campeão De não ganhar É a minha opinião Então já que é Que acontece na próxima jornada Exatamente Ainda faltam oito E ainda há adversários comuns Para os dois Para os dois da frente Portanto vamos ver O que é que acontece E depois também temos Ali os duelsos Com o Sporting Temos 26 pessoas a ver Já agora Temos 26 pessoas a ver E há 35 pessoas a ver Estão meus vossos amigos Há 35 pessoas a ver Eu faço a barba em direto 35 pessoas Eu faço aqui a barba Tanto chamo Votos irmãos Votos avôs 35 faço a barba Acho 35 faço só assim Um bocadinho Vá Se conseguirmos atingir As 40 Eu faço a barba E ainda tiro o chapéu Vá Para vocês verem Este cabelo despenteado Já fiz aqui uma promessa Agora é só chamarem Os vossos pais Os vossos avôs Os vossos irmãos Olha Rui Acho que aqui Temos uma pergunta Para ti Do André Antunes Que diz Para te falares Sobre a prestação Do Laje Ah o grande André Antes de mais Um grande abraço Para o grande André O André é benfiquista Tal como eu Infelizmente Deve andar a passar Tempos tristes Mediante as exibições Do nosso Benfica Relativamente ao Laje Mas eu acredito Que ele realmente Até seja Bom treinador E maior prova Do que isso Foi o campeonato O ano passado No entanto Também acho Que ele não está Habituado a lidar Com situações Em que está Em desvantagem E em que está Sob pressão Porque o ano passado A verdade é que o Benfica Estava com 7 pontos De desvantagem Não tinha pressão nenhuma 7 pontos Não são fáceis De recuperar Ninguém lhe ia apontar O dedo Se ele perdesse Mais pontos Vinha de uma crise Com o Rui Vitória E este ano Pegou numa equipa Da qual se esperava muito E não conseguiu Assim tanto Portanto eu acho Que aquilo que se revela Este ano no Laje É maioritariamente Muita inexperiência E eu acho Que com o tempo Ele vai melhorar Agora Se acho que Neste momento Ele vai ter esse tempo Que precisa no Benfica Se calhar não acho Acho que o Benfica Se calhar precisa De algum treinador Mais experiente Não pode andar aqui Com testes Mas opá É sempre um Um palco de Benfica Gosto dele E também tenho pena Pelo que nos deu O ano passado Mas o futebol Não é feito de pena Se não é verdade Portanto Se tiver que ser despedido Neste momento É justo Porque é uma vitória Em nove jogos E é isto que tenho a dizer Sobre o Laje E um grande abraço Para o André E obrigado pela pergunta Mas é isso Depois Desculpa Outra pergunta Aqui do Kiko Eu acho que Vamos só esperar Pelo jogo do Braga Para comentar Exato Abraço Kiko Abraço Kiko Grande Kiko Eu não gosto muito de Kiko Gosto mais de outras coisas Mas grande Kiko Nós já cá voltamos A esta pergunta Que realmente parece ser o certo Exatamente Então portanto Vamos avançar um bocadinho Sobre falar do Lenço Zoom Vitória 1 Com Já agora aqui Sobre uma informação Que o Vitória Contratou O irmão de João Cancelo Pedro Cancelo Desfesa de 18 anos E Que representou O Covid da Piedade E agora tem uma cláusula De rescisão De 30 milhões de euros Também Depois um comentário A esta tentativa Aqui Ai tal Se um é bom Será que o outro é Já falámos aqui Dos Gonçalves Acho-me que Ancelos também é igual Ai não sei Pá Se for com o meu irmão Está-nos bem servido Está o Vitória Bem servido Neste caso Sim exato Só com o meu irmão O Vitória está bem servido Tem 3x É isso mesmo Para provar que vale Exatamente Quanto a este polonenses Não sei se concordas Tomás Mas acho que A figura central Foi o Kofi Que desde que regressou Parece estar Em alto nível E E o Vitória Que também desde que regressou A não ganhar ninguém Só empata Claro É mais um jogo A Liga Portuguesa Mas mesmo assim O Vitória entrou melhor Manifesta-se o talento Do Davidsson E do E do Edwards São claramente Dois jogadores Que podiam Jogar assim num grande Não se notaria muita diferença Para alguns dois Que lá andam atualmente Depois O autogol Numa boa jogada Do Bonenses Um bocado contra a corrente do jogo E o João Carlos Teixeira Acaba Acaba por empatar Também tem estado Em alto nível Desde o regresso da Liga Quanto à segunda parte Não houve assim Nada De nota À exceção daquelas Cenas dos jogadores Muito atentos Sim É um pouco isso Que tu disseste E acho que O João Carlos Teixeira Do lado da Vitória Tem estado muito bem Após essa retoma Como tu disseste E Acho que finalmente Está a encontrar um espaço Para Para exercer o seu futebol Da melhor Da melhor maneira Porque lá está Depois Ele veio de Liverpool Para o Porto E não teve muito espaço E depois do Porto Para a Vitória E mesmo na Vitória E ele Só agora é que Acho que está a começar A aparecer E fico feliz Acho que é um jogador Que tem um bom toque de bola E é isso que se quer E tal como ele O Edwards Que me também referiste Muito bem É um jogador Também Que dá muita qualidade E acho que Do lado do Bolognenses Podemos Já que estamos em direito Vou dar outra vez Aquela piada Para quem não viu Do show Acho que deu show Neste jogo Outra vez Esteve bem E acho que é um elemento Importante neste Bolognenses E pronto É mais um empate Mas acho que é um bom jogo E na cidade de futebol Acho que não se nota tanto A ausência dos adeptos Porque é um estádio pequeno E parece que não Mas aquele Aquele ecrã Que existe na parte Paralela Do estádio À bancada É muito importante Por causa de duas pessoas Mesmo estando em vida chamada Acho que tem um Um fator Bastante importante Na cabeça dos jogadores Parecendo que não Mas acho que Também é muito bom E também Para abenizar A federação por isso Já tinha o Diogo Dito isso Na última jornada E acho que mais uma vez Merece-se destaque Sim Posso só dar uma parte Canino? Pode, pode Só dizer que Relativamente aos painéis Acho que realmente Foi uma Uma boa ação De solidariedade Da federação portuguesa De futebol Para com o Valenenses Porque assim é a maneira De meter gente No estádio Sem dúvida Não, mas O Valenenses O Valenenses Pronto Também Tem adeptos Não é? Sim O Valenenses O Valenenses O Valenenses tem Clube de futebol Os Valenenses O Valenenses O Valenenses Tem Se calhar agora Se me permite Se me permite Avançava Para o Tondela 2 Aves 0 Aqui claramente O Aves a ficar Fora De qualquer luta Acho que Podem provar É errado ainda Mas nesta partida Destacava Ronan Com um bis E sendo que No primeiro golo Senta 3 3 adversários Antes de rematar Faz ali Um gesto Com o pé E no segundo Também Um belo Um belo Um belo Classeamento Muito colocado Neste jogo Também aqui Em números E tendo alguma Semelhança Connosco Cláudio Ramos Fez o centésimo jogo Seguido Do Ao serviço Do Tondela E de facto É um guarda-redes De uma qualidade Indiscutível Que está em final De contrato E se calhar Agora Não sei se fica Se fica por cá Por Portugal Ou se vem mesmo Para o estrangeiro E ele também Já tinha referido isso Que já tinha dado Muito ao Tondela E que tinha outros Outros objetivos Para a carreira A verdade é que Já leva 147 jogos Na liga Ultrapassa Os números De Rui Patrício E já E aqui Já tem Ao serviço Do Tondela Em nove épocas 264 jogos É muito jogo Quanto ao jogo Não sei Catano Podes começar Por analisar Eu tinha aqui Este sábado Deixa-me só comentar Aqui o Simão Foi uma boa iniciativa Eu vou Não correr bem Só para dizer Que isto foi Uma indireta Para o Rui Que foi feita Em privado Há uns dias E agora Não se publica É O Simão É muito engraçadinho Simão Eu trato dele depois Simão Eu depois trato Do Tito Quarta-feira No teste De mecânica Dos sólidos Eu depois Arrebento o Teste Agora não Agora vou-te deixar Falar Vou-te deixar Cantar de galo Mas também Também foi Uma boa Uma boa Uma boa iniciativa Foi como aquilo Que tinha falado Vários Vários clubes Tentaram fazer Alguma coisa Para Para Trazer Público Representar Digamos assim Se bem que Por exemplo E mesmo neste jogo Do Tondela Tivemos abertos Daquela que fora do estádio A fazer a festa O que é tão Exatamente Acho que o Aves Desta vez Tentou Mas Não conseguiu Enquadrar os remates Basicamente Os remates do Aves Não caíam à baliza E se a bola Não vai à baliza Não vai entrar Não é? Já dizia Shakespeare Para além disso Demasiados erros defensivos Do Aves Quando ela conseguia Aparecer sempre Então Depois da expulsão Na consequência Da expulsão Surge logo O 2-0 Não é? Aquele O cabeceamento Muito bem colocado Falou de uma certa mistura Está claro O Aves Sempre que se aproximava Não conseguia Não conseguia acertar E sim Concordo contigo Diogo Que está Praticamente Condenado à descida É totalmente Impossível Conseguir Uma conjugação De resultados Que permita Que o Aves Se mantenha Acho que Já são 12 Eu acho que Ou primeiro Acima da linha D'água Faltam 8 jogos Se não me engano Tinha um Não é? Quase que precisavam Que as outras equipas Proteçam jogos todos E isso não vai acontecer Bem E aqui tinha Tinha a pergunta Também a propósito Do Laje Que é Mais vale Despedimentos Após a pandemia Ou mais vale Ficar até ao fim Porque na verdade São só 10 jogos E também Neste caso Em concreto Do Aves Do Aves Não tem muito Por onde Safar O Aves Não tem muito Não tem muito A perder E sinceramente Eu acho que O contrato Deve ter uma cláusula Que se o Manta Santos Não conseguir a permanência Nem deve receber a indenização E deve cessar o contrato Não é? Despedi-lo agora Seria De ter que lhe pagar Uma indenização E dada A circunstância financeira Do Aves Não me parece possível Acho que é impossível mesmo Só que Uma pequena interrupção Aqui um parênteses Por causa do Rui Rui Já chegamos aos 30 Estamos quase nos 35 Portanto Atenção a essa barba Atenção a essa barba Atenção Vamos ver o que acontece Por aqui Mas entretanto O Catan já referiu Mas quem cortou mesmo As pernas do adversário Foi Ricardo Mangas Expulso aos 15 segundos Da segunda parte Por segunda amarelo Já não havia bola Mas queria aqui Enaltecer A prestação de Richard Que sempre A abrir o espaço A arrastar Os adversários Que consiga No primeiro golo Isso é evidente O espaço que o Rona tem É precisamente Porque Arrasta duas defesas Quando chegam Depois Vêm à pressa E cruzam-se E estão no chão E daí também Ter enaltecido O facto De ele ter esperado E depois rematar E ainda Fez a assistência Para o segundo golo Do lado do Aves Falcão O capitão Destacou-se Pelo número De duelos Aéreos ganhos Também teve Um remate Mais potente Perante ao Perante O Cláudio Ramos Mas quer dizer O Aves Na primeira parte Tinha feito pressão E esteve mesmo ali Envolvido Em lances complexos À volta da área Na segunda parte Acho que ablicou Um bocadinho E teve também Remates Quer dizer Um remate A 40 metros De distância Não me parece Que vá Sortir grande efeito Tinha de estar O Cláudio Ramos Destraído Queria aqui Só realçar Boatu Que cortou Em cima da linha Um pouco à semelhança Do que tinha acontecido No jogo Do Vitória Estoubal Que a referi Há pouco A cortar também Com a cabeça Em cima da linha Um cabeceamento Do Ricardo Valente E atenção Aqui um destaque Esta é apenas A segunda vitória Em casa Para o Tonela Mas é um motivo De festejo Porque claramente Em 26 jornadas Duas vitórias em casa É Digamos Tem este Este condão Em casa Não correu bem Desta vez Contra o Aves A conseguir E logo com 2 gols Sem resposta E sem sofrer Parabéns ao Tonela Equipa Sensação em casa Exatamente Não há nada mais a dizer Há sempre um motivo Para mim Do Tonela Exatamente Normalmente é porque Ficam ali na negra Rui Tu que tens aqui Boas memórias do Tonela Sábado à noite Eu tenho melhores memórias Contra os Chaves No passado Que levaram 5 no bucho O Chaves Levou 5 no bucho E desceu à pala Do Tonela Mas pronto Mas também tenho Boas memórias do Tonela Sábado à noite Contra o Tonela O Benfica Viu o Penta Chau 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 Já sei essa música E não precisa De me repetir outra vez Já sofreu o suficiente Para não me deito à noite E pensar nisso Obrigado Já agora O que é que achaste aqui Do Moreirense De 0 Rio Ave 1 Olha Achei um bom jogo Acho que são duas boas equipas O Moreirense O ano passado Apresentou-se melhor do que este ano Mas no entanto Este ano também está bem Mediante dos objetivos que tem Claro O Rio Ave Acho que Está bastante sólido Na primeira liga E mais uma vez Mostra aqui Que veio Já há muitos anos Para ficar Mostra a qualidade Contratou um treinador de qualidade O que mostra também Algum poderio financeiro Aliás Ultimamente O Rio Ave Tem tido sempre Bastante bons treinadores E uma coisa Antes de passar ao jogo em cima Uma coisa que eu quero Elogiar no Rio Ave É que o Rio Ave Tem uma coisa muito importante No futebol Que é um projeto Por exemplo Vou-te reparar O Rio Ave Treinador de sentido Quer Luís Castro Quer Miguel Cardoso Quer Carlos Carvarel São treinadores todos Que privilegiam um jogo Pelo menos Quando da passagem lá Que privilegiam um jogo Bom Fluido Com um troco Com posse de bola E bastante dinâmico Isso é bastante importante Num projeto esportivo E acho que é isso que falta Há muitas equipas Que às vezes Na primeira liga Não se mostram tão sólidas Nomeadamente por exemplo Do Chaves O ano passado Passou de um treinador De posse de bola Que é como era Luís Castro Que é um treinador De contra-ataque Como foi Daniel Ramos E acabou por descer Passou de um quinto lugar Para uma descida de divisão E desta forma Queria elogiar Então Esse projeto esportivo No Rio Ave Sim Diz 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 Se mesmo realçar Isso Mesmo Para as derrotas Ou quando os erros Surgem Na construção Do guarda-redes Para os centrais Isso aconteceu Na época passada Lembro-me de ver Precisamente A insistir sempre Não Isto vai correr bem Portanto tentar implementar Essa filosofia E isso é mesmo Para os erros É que se aprende Mas De facto Há muito mérito nisso Mas atenção Que o Moreirense Também A nível defensivo Também já tem Uma matriz Muito própria Sim 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 E verificou-se neste jogo Tanto é que o Rio Ave O Rio Ave Foi superior Porque também Acaba por ser natural Mediante as armas que tem No entanto O Moreirense Defendeu-se bem Tanto é que o Rio Ave Só chegou à vantagem Através de um penalti De referir também Que o Rio Ave Estava a três jogos Sem vencer E aproxima-se assim Da última vaga europeia Quanto ao Moreirense Já está Há uma série de jogos Sem vencer Creio que são sete Também E as coisas Também não estão fáceis Apesar de lá estar Ser elogiada A posição em que se encontram E o mérito defensivo Que tem Mas tem que Reencontrar rapidamente O caminho das vitórias Sim O Moreirense Que se nota Procurava sempre Trocar a bola na saída Mas o Rio Ave Foi muito inteligente Na pressão alta E às vezes O Moreirense Ressentia-se muito disso E perdia a bola Em zona perigosa E depois O Rio Ave Soube na segunda parte Procurar a profundidade Acabou por não fazer O 2-0 E acabou por ficar Assim o jogo O Moreirense Também não o marcou Sim Mas lá está É próprio das matrizes Que utilizam Neste caso O Rio Ave Mais ofensivo E o Moreirense Defensivo O Rio Ave É uma das excelentes equipas Do nosso campeonato Atenção Eu acho que Para mim A par do Famalicão E do Guimarães E do Braga Antes Agora o Braga Antes do Covid Agora não Não digas Guimarães Senão venho aqui matar-me Do Vitória Desculpem Adeptos do Vitória Sport Club Desculpem Peço desculpa Eu sei que vocês não gostam Venha-se logo Desculpem Mas acho que o Rio Ave É uma das equipas Que pratica melhor futebol Nosso campeonato Sem dúbito E acho que Já era merecida Esta vitória Do Rio Ave Sim E será que ainda Consegue alcançar Ali o terceiro lugar Ou é pedir muito São cinco pontos É assim Aquela zona Vai ser muito confusa Até o fim do campeonato Eu acho que Entre os Sportings O Rio Ave E o Famalicão Há muitos confrontos direitos Portanto Acho que só lá para E atenção Também queria só Lançar aqui O Rio Ave De fronte O Benfica Temos um Famalicão Braga Também Para No dia 19 E o Sporting De frente ao Montandela E atenção Que o Montandela Joga fora de casa Portanto É um perigo Para correr lá Mas é isso Confuso Já agora Passamos aqui Para o Sporting Exatamente Bem O Sporting E esta semana Estou-vos ouvindo mal Estou aqui com interferências A este lado Acho que Tu é que estás Com a ligação mais fraca É verdade Diz Acho que és tu Que estás com a ligação mais fraca Estou com a ligação fraca Pronto Ele já está a conseguir ouvir E agora? Já está Já está Já está Já está a conseguir ouvir Já está melhor Pronto Acho que podemos avançar Então Como Como o Diogo estava a falar Do Sporting Contra o Passos Acho que me posso adiantar Aqui um bocadinho Acho que o Sporting Esteve bem Neste jogo Não foi uma exibição Por aí além Mas esteve bem E o culminar Foi claramente A exibição do Jovan Não só pelo golo Que foi um golo Incrível Para mim A parte do Portimonense Os melhores golos Desta jornada Sem dúvida Mas acho que o Sporting Esteve bem O Vieto também bem Na lateral E acho que esta equipa Começa a ganhar Outras rotinas de jogo Claramente Com boas triangulações Também Ofensivamente E acho que este Sequeira Acho que era isto Que os Sportingistas queriam Um Sporting Com um jogo Muito mais desenvolvido E vamos ver Acho que Com o tempo O Sporting pode Tornar-se uma equipa Bastante mais coesa E Podemos dizer Mais candidato Ao título Do que é Posso acrescentar aqui Sobre o Jovan Em que Ele de facto Participou Em 4 De 6 remates Do Sporting Tem um remate Também à trave Que penso que não Referiste Também ganha 3 duelos aéreos Mas a verdade É que também Acaba por ser um jogador Que perde mais vezes A bola 21 E eu perguntava Por que razão Se se deu Às suas más decisões Ou também Pela exibição Do Passos Esta perda De bola Tão elevada É assim Eu acho que o Jovan É um jogador jovem E Com isso Ainda tem muita irreverência E É dos jogadores Que mais arrisca Portanto Eu sou um pouco Apologista nisto No esporte Que é Os jogadores Que marcam golos Mais golos Caralho às vezes Também podem ser Os que não jogam melhor Porque eles também Falham muito Porque arriscam Muito E arriscam mais Que os outros E acho que também Pode ser um pouco isso Mas também acho Que o Passos Esteve bem Esteve coeso E teve uma boa exibição Em alvalada Apesar da derrota Sempre Claro Com um jogo mais defensivo Como era de prever Mas acho que é um pouco Mais irreverência Do que Propriamente Claro Dar mérito ao Passos Pela exibição também Mas É um pouco mais irreverência Do que Propriamente mérito Da parte defensiva Para mim Para mim Pronto E por falar em treinadores Eu acho que está na altura De responder-nos esta pergunta E daqui Com golos Para Para o jogo do Brasil Antes de responder-as Apenas uma À parte Vou precisar De fazer um pouco Com o Sporting E ter que me ligar À bateria Portanto Neste momento Vou-me deslocar ali À sala Para Para efetuar O carregamento Com o meu telemóvel Daqui a cerca De dois minutos Já venho Ok? Ok Rui Com licença Vou-me retirar Ah Outra coisa Uma novidade Para as pessoas Que nos estão a ver Eu Sou muito burro Porque acabei de verificar Que estou Desde o início Desta ligação A utilizar os dados móveis O que significa Que eu vou ficar Desculado E sem dados móveis Para este mês Obrigado Comentem aí Hashtag O Rui é burro Obrigado E já vem O patrocinador da liga Fornece Fornece os dados de volta Exatamente Concordo Com licença Vou num pé E venho noutro Tipo o presidente dos chaves Que só tem uma perninha Até já Até lá Bem Aqui Só enquanto O Rui vai Só vou fazer aqui Uma referência Que Golos Que dão a vitória A Sporting Em Alvalade De livre-direto O último Que aconteceu Foi em 2012 Portanto Este De Jovan Tivemos em 2012 Matias Fernandes Para a Liga Europa Se quisermos ir À Liga Tínhamos de recuar A 2005 Para a Télio De livre-direto Para a vitória Sport Club Fica aqui a referência Mas agora Vamos responder Talvez ao Kiko Sim Eu acho que o Portódio Não está a gozar De grande sucesso É porque O Portódio O Cubano Amorim Não tinha provas Dadas Mas o Portódio ainda tinha menos Parece que a experiência Não está a correr Muito bem Se a saída Do Rubano Amorim Afeta o plantel Não sei se foi Do efeito psicológico Se foi mesmo Do efeito O tubulístico Da coisa Não é? Tinhas um treinador Em que As coisas estavam Correr bem As ideias estavam A ser bem implementadas O Rubano Amorim Mesmo no Sporting Estas coisas Não estão a correr mal Não é? Houve alguma recuperação Também em parte Por causa do insucesso Dos adversários Mas Acho que o melhor É dar mais algumas jornadas A ver Se se comprova Que o Rubano Amorim É efetivamente Um bom treinador Como parece ser E se o Portódio É um treinador horrível Como também Parece que está a ser Não sei o que é Que vocês querem dizer Deixa de ser mal Eu quero dizer que voltei Fala, fala, fala Força Força, força Beu Como o treinador Da equipa Do Júnior Osbed Teve Teve 15 vitórias Portanto A saúde da vitória Conhece Mas Mas a questão é Mesmo a nível Do futebol praticado Não sei Às vezes Também há Lances Em que São os próprios jogadores São as falhas Na concentração E também É o mérito Dos adversários Agora O Braga Nesta partida De frente a Boa Vista Consegue Consegue ter a bola Muitas vezes É surpreendido E também É precisamente Aquilo que De lado Do Boa Vista Foi referido Que era Cumprir determinadas etapas Ser certinho O jogo Todo Poderia De facto Trazer um bom resultado Acho que acontece isto E o Braga O problema Aqui Acho que é Mais à frente Rapaz No último jogo Consegue marcar Marcar dois golos Mas nesta partida Quer dizer Criou perigo Tem Ricardo Lorta Num remato acrobático Mas de facto Quer dizer Também depende Depende dos jogadores Agora É como o Caetano diz É preciso mais tempo Também para ver Eu não diria Eu acho que O futebol do Braga Também ficou mais Foi mais morno Não sei se também é Devido às condições físicas Dos jogadores Mas isso Têm de recuperar Não estiveram Propriamente Totalmente parados Durante Durante este período Mas Com este dado Também Também vem Aqui De facto Uma derrota Em casa Após seis meses Para a Liga É um facto E Vê-se apanhado Se calhar Poderíamos considerar Já Há duas jornadas Que o terceiro lugar Estava definido Também E agora Temos aqui Uma troca Mesmo com o Sporting Impactando na jornada anterior E portanto Vamos ver E gostei De ter também De ter outro tipo De discurso Talvez E apelar mais A ação Do jogador Porque a qualidade Da equipa Tem Mas não sei se Queres acrescentar Alguma coisa É assim Eu acho que Resumiste Tudo o que Eu havia a dizer Eu acho que o Braga Você é só que o Kiko Concorda Sim Pronto É assim Cada um tem a sua opinião Como é Eu creio É assim Eu acho que Eu conheço o Kiko Ele é um grande amigo meu E um grande abraço Para ele E ele é sensato Bastante sensato Uma pessoa Bastante sensata Agora estou a rir aqui Da pergunta do Rui É É a nova questão Tem que responder Mas Mas acho que Lá está É um É um Antigo jogador O Custódio E antigo treinador Que não tem muita experiência Tal como o Rubén Amorim Às vezes corre bem Corre bem com o Rubén Amorim Mas também não pode Correr sempre bem Mas acho que Respeito E compreendo A postura do Braga Com Com esta Chamada Do Custódio Para a equipa principal E faz muito sentido Atendendo ao sucesso Que tiveram com o Rubén Amorim Acho que Uma coisa Que está bem É como se costuma dizer A equipa que ganha Não se mexe E o Braga ganhou Com o Rubén Amorim Inclusive a mata-se da Liga Portanto Acho que foi uma boa aposta Agora Se vai funcionar Efetivamente E depois Aliado A toda esta situação Do Covid E A questão Da condição física Dos jogadores São todos Estes fatores Que podem conduzir A este Menor sucesso Do Custódio Na minha opinião Muito E avançava Avançava agora Está lá está bem Avançava agora Para a Boa Vista Para falar Mesmo De Bueno Que dá o golo Da vitória Através de uma grande penalidade Bola para um lado Guarda-se para o outro E há 18 anos Que a Boa Vista Não vencia Em Braga E quando conseguiu Já tinha as faixas de campeão Em 2002 Por acaso Por acaso Eu ia referir E se não referisses E vi que estudaste bem No jogo Portanto Boa Diogo Mais uma vez Muito bem Boa Obrigado Obrigado Bem Boa Boa O Diogo é considerado Alfandra de Encaço Do nosso programa Porque Contribui com várias Informações Bastante úteis E pertinentes Tiradas da Wikipedia Portanto Não é da objetiva É até o brincar Mas Exitar Para os nossos ouvintes Bem Bem Mas Bueno Querem fazer A secção internacional Há tempo Temos aqui Uma pergunta Sim E também já tive Perguntas em privado Para comentar Aqui do André E um grande abraço Para o André Sobre Para vocês Qual é que é a vossa opinião De qual é que é O melhor treinador da liga E também aqui Em privado Me disseram Para nós comentarmos O resultado Das eleições do Porto Ok Podemos começar aqui Pelo Pedro Acho que Toda a gente concorda Que é muito bom Que volta a Premier League Para vermos futebol Em condições É verdade Para além da Bundesliga Que já está arrumada Porque o Bayern Não vai ganhar Para variar um bocadinho Exatamente E acho que O Liverpool Teve uma época notável Acabou por não ter Tanto sucesso na Europa Como teve o ano passado Mas serão Uns dignos Cantos de piões E certamente Terão um medo Para a história Finalmente Sim Para não ter invencíveis O Liverpool Ia falar Precisamente disso Dos invencíveis Que põe-se aqui Taco-a-taco E Isso facto Bem O ataque Do Liverpool É incrível Mas também Claro Na Primeira Liga É importante Ter uma boa Linha defensiva E De facto Acho que Em todos os níveis É bem balanceada E que depois Sabe Tanto jogar em posse de bola Como Ataque rápido E não é Proporamente jogar Em contra-ataque É mesmo Rapidez de decisão Aquilo que às vezes Falta a muitas equipas Também aqui Em Portugal Que é Jogar rápido E saber quase De cor Onde é que está O colega E depois Claro A qualidade individual De cada jogador E isto tudo Orquestrado por Klopp Eu acho que é uma combinação Explosiva E de facto Trouxe A Champions Para Anfield Para uma razão Explosiva E harmoniosa Para mim Porque Dá gosto Ver o Liverpool a jogar Que é um futebol harmonioso Mas ao mesmo tempo É uma avalancha Ofensiva Incrível Foi aqui Poético Foi poético Mas acho que merecia Assim um momento Poético Para o programa Portanto Foi bonito Foi bonito Tomás Fazer umas outras Perguntas Não sei se o Rui Tem alguma coisa A acrescentar Quanto ao Liverpool Relativamente ao Liverpool É de facto É uma boa equipa Com grandes jogadores Bastante poderio financeiro E sem dúvida Bem treinada Eu Sou um pouco Suspeito Para falar do Klopp Porque ele é meu tio Não estou a brincar Não Sou suspeito Para falar do Klopp Porque sempre foi um treinador Que eu apreciei Acho que está no clube certo Acho que já no Dortmund Estava no clube certo Para ele Tinha grandes adeptos E sem dúvida Que ele fez Acho que na altura Fez um ano sabático Que não treinou ninguém E depois pegou no clube certo E É o clube certo O homem certo E E vai ser certinho o título Porque já não Já não há nada a fazer Para aqueles lados Também Só aqui para falar do Klopp Reparem Também é classe nele Que é Pergunta Então Você Foi a tantas A tantas meias finais Ou a finais E perde Não é Ele diz assim Não, não Quer dizer Eu cheguei às Cheguei às meias finais Deviam era fazer um livro Precisamente Qual é o treinador Que mais Chega lá E portanto Ele esteve sempre Mesmo com o Dortmund Nas decisões E de facto Também no Dortmund Claro Bons jogadores Infelizmente Os jogadores São um bocado perdidos Para o Bayern de Munique Agora Neste ano Já começa a haver Uma não dependência Total E de facto Quando tem bons jogadores Mas não é só isso Que Obviamente Ter bons jogadores Ajuda Mas acho que ele também É uma personagem Carismática E que sabe Puxar E vamos ver Se aguenta Se aguenta Na roda alta Tomás Quais eram as outras Perguntas Para agora É assim Se quiserem Podemos responder Às perguntas Depois das rubricas Que assim fazemos A sessão De perguntas No fim As rubricas Ficam já arrumadas Entre aspas E de facto Vão fazendo mais perguntas Já agora Para quem nos estiver A ouvir Sim À vontade Vão fazendo perguntas E mesmo Mesmo que sejam pessoais Perguntem Nós estamos aqui Para ser frontais Tipo casa dos três Não tenham mais Mas força Estão à vontade Vamos para as rubricas Mas Exato Depois das rubricas Vamos aí Ao internacional Ok Está a combinar? Sim Força Então Talvez Começar Pela Melhor defesa Desta jornada Golo da jornada Desculpa Eu acho que era o golo Eu acho que era o golo Eu vou tentar partir O ecrã O cliente tem sempre razão Portanto o golo da jornada Acho que seria o justo Calma Afinal o cliente Vai mudar de opinião Vai trocar o galão clarinho Por um galão escuro Aqui do golo da jornada Também para criar um bocadinho De suspense Poderia haver Poderia haver aqui Vários candidatos Também falámos aqui De Ronan De vários Sem Ronan Sem muito bem É um golo muito bom Sem dúvida Também falámos do golo acrobático No Santa Clara Mas A escolha Acaba por ser Acaba por ser outra Que também Referimos aqui De um jogador Que A pena Leva já o segundo golo Pelo seu emblema Já vai Liga-me se está bem Por favor Está perfeito Quer dizer Vai ficar Exatamente Está perfeito Podemos ter feito isto Quando foi o Vendel Caraca Lhe meteram a varinha mágica À amostra E é que nem a piada Tens de Dar refresh Eu não queria dar refresh Porque vamos ter que ver 20 segundos de publicidade Estamos aqui com problemas Técnicos pessoal Isso são coisas Coisas de direitos Aqui está Ela joga a moeda para a mesa A moeda cai Vai isolada Trio de ataque Na frente Acho que é uma boa equipe Aqui estão os verdinhos E os verdinhos saem da competição Pelo campeonato Tal como é habitual Neste caso Estão os três grandes na mesa O B fica à frente Como também é habitual Acho que dar o refresh E toca andar para a frente Exatamente Temos aqui a falta Sim, bem assinalada Já agora Pronto, depois temos aqui a frieza Antes do momento fantástico Que é o golaço Do Jovan É verdade E o Jéssico Vão logo ao rubro Dá a sensação Que não é golo Mas o primeiro Golo podemos dizer É mesmo o primeiro E não é a segunda vez Que a bola entra É o primeiro que conta E é este golo Que temos para vos mostrar Se vocês ainda não tinham visto Vejam e revejam Esta beleza A não ser que sejam séculos Nesse caso A bola A bola até saiu Da baliza Foi mesmo Um estrondo E aquele gajo Acho que é Mateus Vai celebrar Estou confiante Não é verdade Não foi a tristeza dele Quando chegou ao balneário E lhe disseram Que o golo foi do Jovan E pronto Fica Fica este Comentem aí Este golo Também se quiserem E agora avançamos Talvez para a próxima Lúdica Indica aí Descesa da jornada Hoje você quer saber Qual que é melhor Eu posso sempre Relatar a publicidade Não me importo Se quiserem fazer publicidade No meu canal do Youtube Também E se aparecer Já agora Obrigado Ficamos Desculpa Rui Fazer a tua felicidade Podes fazer Não Estava só a dizer Que é obrigado A quem Não sei se alguém Não está a ver Que tenha vindo Por intermédio Do meu Youtube Porque eu publiquei No Youtube No entanto Muito obrigado E presentei-vos Então com esta Maravilhosa defesa Do coffee Exatamente Uma impulsão Incrível Neste Neste lance Penso Se já tiverem visto Exatamente Ora A Sport voltou-me a cortar A cortar em missão Bem Mas lá está É uma grande defesa Também bem batido Por Edward Seria um bom golo Mas estava lá Coffee E agora Talvez avançamos Para a próxima Para a próxima Búbrica Temos o Alô Atrapalhado Desta jornada Que é tanto Sim Deixem-me só Está a passar a publicidade Old Space Old Space Não parece que A gente se lê-se Como Axe Isto acaba Para ser também A primeira vez Que estamos a mostrar A fazer o programa E a ver os lanços Ao mesmo tempo Portanto Sim Isto é mesmo Uma novidade Sem programas Acho que é a primeira vez Acho que o Dele Me pode confirmar E já agora Estou a gostar Bastante Aviso-vos já Que acho que É uma dinâmica Interessante Mas não é Defesa Troca aí o Oano Para não confundir Por favor Está a ser Uma dinâmica Interessante Obrigado a quem Continua a ouvir Eu sei que Sou chato E nós todos Somos um pouco Chatos Não é verdade Mas acho que Está a valer a pena Para todos Está a ser Um momento bonito Sim Também havia Para esta rubrica Também tínhamos O golo O golo Do Benfica Mas a verdade É que este aqui Há uma confusão Porque ali toda a gente A olhar O guarda-redes Dá um empurrão Ali ao A defesa E depois De repente Temos ali Krizen Com uma bela Com um belo Pontapé acrobático Tchau Com uma boa Acrobacia Vamos dizer Foi um triciclo Maldado E por fim Agora Tomás Apresenta aí A equipa sensação Desta jornada O momento tão aguardado Então Não sei quem É que vocês pensavam Que era a equipa sensação Podia ser O Tondela Não Mas isso foi na jornada Passada Por acaso não foi Foi o Famalicão Mas podia ter sido O Tondela Mas a equipa sensação Desta jornada É o Boa Vista Que venceu em Braga 18 anos depois E podemos dizer Que está com tiques De campeão Como o vi Quando estava a estudar A análise do jogo E é dar mérito Ao Boa Vista Sem dúvida Que já Na jornada passada Tinha tido Uma exibição Fantástica Não tinha conseguido Ganhar Frente ao Morirense Mas tinha Penso eu Podem corrigir Se eu estiver errado Mas enviado Quatro bolas Aos ferros Da baliza do Morirense Mas desta vez Foi ganhar a Braga E com um futebol Bastante atrativo Podemos dizer Melhor Do que alguns Que estão À frente E parabéns ao Boa Vista E Vai continuar no ar Vai continuar no ar Quem será Ou quem é O quarto grande em Portugal Boa Vista ao Braga E a resposta é A Maricão Era isso Então Eu também ia pôr O rioado Bem E foram Estas as públicas Comentem aí A ver se Se concordam Se tem outra Outra sugestão Algum gol Podem-nos processar Podem-nos em tribunal Para não concordarem É É a B-Sports A B-Sports Vai processar o tempo Bem E aqui Tenho Tenho Agora Não sei se querem Se querem falar Falámos há pouco De um 10 Liga E a verdade é que André Silva Está em destaque Leva já Seis golos E está à frente Por exemplo Lewandowski Penso que se apontou Três desde este Recomeço Recomeço com cinco jogos Seis golos Para André Silva Não sei se querem comentar Esta prestação Já que estamos numa De processos Se vocês quiserem Também põem o golo Ou seja Por isso Força Podes tentar Pagar Não acho Acho que foi Uma jogada fantástica Do japonês Que não me estou a lembrar Do nome dele Peço desculpa Diz Diz Camada Não é Camada Pronto Acho que Vou supor Vou supor que é o Camada Mas acho que é mesmo Acho que é mesmo Portanto Foi uma jogada fantástica Do Camada Faz um zig-zag Um zig-zag Pelo meio da defesa Do RT de Berlim Como o Diogo disse No programa passado Faz uma jogada A FIFA Autenticamente E depois faz uma assistência Para o André Silva Que marca de calcanhar E é um golo fantástico Sim Eu acho que ele nem Está a olhar muito bem Quando Quando Dá-lhe calcanhar Não sei se é que Foi totalmente o propósito Mas vamos Visualizar Para Tirar as técnicas Olha o grande Pedro Lopes Está nos a ver Neste momento O grande Pedro Um grande abraço Ed Chaves Foi o meu melhor amigo Na primária O grande Pedro Espero que estejas bem Um abraço para ele Obrigado E cá está E cá está O golo do André Silva É um Eu acho que O André Silva No Milan Não teve Teve oportunidades Mas não as aproveitou Da melhor maneira Mas acho que não é Trago que está Conseguido A par do Gonçalo Paciência E outros portugueses Noutras equipas Que não têm Muitas oportunidades No nosso campeonato Acho que agora Está a aproveitar bem E parabéns ao André E continuo nesta forma Pronto Depois que venha para a seleção Com a mesma forma Ou ainda melhor Exatamente Atenção que acho que Não foi ele que tinha assistido Uma vez de calcanhar Para o Ronaldo Mas ou foi o Ronaldo Que lhe deu de calcanhar Ou ele é que deu de calcanhar Para o Ronaldo Acho que foi Acho que foi o Ronaldo Para ele Acho que sim Exato Ele alerta o toque de calcanhar Bem Talvez agora Por falar em Ronaldo Passávamos para a Itália Em que temos No jogo Entre o Entre o Milan E a Juventus Ronaldo Falhou um penalti E isto Eu no início Vi muitas notícias Com isso E eu pensei Então mas Isto é assim Uma notícia tão grande Para ter este destaque todo E a verdade é que eu fui ver E é apenas O segundo penalti Que ele desperdiça Pelas Juventus O primeiro é esta época E No total Ele já marcou 145 Já tentou marcar 145 vezes E só falhou 24 E portanto Compreendo O valor notícia Deste Deste facto Neste jogo Que Depois A Juventus consegue Pelo agregado Passar A final E a final Que Aliás Porque a bola bate no posto E vai para fora A final Que vai ser Com o Nápoles Uma vez que Apesar de Ter empatado 1 a 1 Com o Inter Já Tinha um ganho 1 a 0 Mas aqui Agora Agora ia pedir ao Caetano Talvez se arranjares aí O golo O golo De Eriksen Por baixo das pernas Da Ospina Já que estamos Já que estamos neste modo Como desculpa Para enchermos chouriços Encher chouriços A tática de encher As chouriços O Ramon está Para aí Para ti Quando a dona Carmelina Começou a limpar Tripas Porque a enchê-las Com os restos Da banha Do corpo Muito bem Mas eu tinha Também dá para encher Alheiras Dá para encher Bocheiras Sangueiras Dá para encher Tudo Está aqui Está aqui Diz Eu tinha chouriços A sério Eu ia dizer Comérte-nos Então pronto Quem quiser mais Tutorial Não Eu ia dizer Comérte-nos Não estou a ver Melhor goleador Do Nápoles Ah Desculpa Opa Achei melhor Dar um curso De encher chouriços Peço desculpa Tchau Estava a te ouvir Mal Estava a te ouvir Com cortes Por isso é que Não estou a ver Mas pronto Fica aqui este golo Azar Para a Espina E vamos ver Quem é que vai vencer Na Taça Ritalin Afinal Exatamente O Juventus São Nápoles Vai ser um Bom jogo De certeza A porta fechada Mas é o que temos E pronto Não sei se vocês Querem continuar A viagem internacional Ou respondemos Às perguntas Deixo-vos É como quiser Talvez Aqui só O Internacional Para terminar Fazer aqui a referência A La Liga Que voltou Com o derby Sevilha Real Betis E terminou com a vitória 2-0 Para a equipa da casa E de resto Dos jogos Temos o 4-0 Do Barcelona Exatamente Assim Destaque E o impacto Atlético de Madrid E o Atlético Para quem Investiu tanto Ficou-me Pouco à quem É E no momento O Real Madrid Está a ganhar Um 0 ao Eibar Portanto Eu vou usar aqui Uma coisa Que sempre quis usar Real Quem vence o campeonato Quem vence o campeonato Real ou Alain Eu acho que vai ser o Barça Eu acho que vai ser o Barça Eu acho que vai ser o Barça É o Barça É mais consistente Sempre Sempre achei que Muito profissional Real 1 ao Eibar 0 4 minutos Plano e cross Acho que o Barça Tem um modelo de jogo Muito mais sustentado Que o Real Claro que o Real Tem uma equipa Tal como o Barça Como é óbvio Mas acho que o Barça Vai ganhar E ontem Veio-se que Houve uma invasão de campo Mesmo com Jogar a porta Mas acho que o Barça Vai ganhar E vai ser mais um Campeonato Estamos a fazer aqui Uma pescadinha A raba na boca Porque o Real Sai esse facto No início do programa Para fazer referência A quão Incraível também É o número Exato Exato É o que está de cair Ele não tem empenho No programa Nota-se aqui claramente Tomás É o mesmo desempenhado De nós todos Tomás Não é que nós Não estamos habituados A fazer programas De uma hora E Já foi uma hora atrás Exatamente Já Quer dizer Mais um bocadinho Chegou os 100 minutos Estou a brincar Vá Ora Venda Não sei se há mais Alguma pergunta Se Tomás Acho que não Podemos só responder As que me fizeram De modo privado E a primeira é Em forma Menos geral E acho que a última Pode ser mais geral A primeira é Comentar As eleições do Porto Resultado O Pinta Costa O que é que vocês acharam Do Pinta Costa Ter ganho as eleições Acho que já se esperava Não é? Exato Houve mais votos em branco Aliás Se não me engano Houve mais votos em branco Do que votos no Lobo O que é racismo Não é? Neste caso Ok Obrigado Black Lives Matter E acho que Há algum Nota-se já Algum desagrado Com a presidência De Pinta Costa Por todas as razões Possíveis e imagináveis Nomeadamente O estado financeiro Do clube O estado Competitivo Do clube E acho que é isso Sim Acho que É o fluxo Ele surge também Ou tende a querer Surgir como salvador Da pátria Desta crise Mas a verdade é que Ele na crise Exatamente Não exatamente Só por ele Sim, sim Não, mas Mas é isso Agora aqui Quer dizer Muita gente Acho que esperava Que também não Que ele não ganhasse Ou que a distância Fosse mais curta Mas de facto também Para a primeira vez Que há Que há Dois candidatos Ter Ter o Fernando Rio 26% É bastante Penso eu E agora Aquela pergunta Sobre os treinadores Exato A última Qual o melhor treinador Da liga? Peppa Sim Mas agora Agora mais a sério Para mim é o José Mota Apesar de não estar Inoativo Para mim é o José Mota Continuará a ser Pelo menos Em termos honorários Para sempre o José Mota Agora falando a sério Tendo em contar A história dele Desculpa Eu não estou a ver Caetano Peço desculpa Eu sei que estávamos a falar Estava só a balbuciar Podes falar Ok Ok Opa Se não concordas O facto de ser José Mota Lamento Mas são factos Mas falando a sério Na minha opinião O melhor treinador Da liga Eu gosto muito Do Ivo Vieira Por exemplo E gosto muito Do Acho que é João Pedro Sousa O do Famalicão No entanto Tendo em conta O historial E A consistência Que tem tido Nas equipas Creio que Carlos Carvalhal Talvez neste momento Seja o melhor treinador Da liga Sim Acho que posso concordar Tendo em conta O plantel que tem Sim Acho que sim E também Quer dizer Com a experiência Que ele também já tem Vindo de fora Agora chega Chega a uma equipa Tem menos recursos E consegue apresentar Um nível E de facto Quer dizer Talvez A Rubana Mourinho Precisa um pouco Mais de tempo Para também entrar Nesta discussão Porque de verdade Ele já tem Mais experiência E de facto Pronto São ao pé Para sempre Com a sua sorte E com Aquilo que Aplivamos sempre Golos Golos À pepa Ou à equipa De pepa Mas também Aqui De facto Se perguntassem Melhor treinador Da segunda liga Talvez O treinador Do Gil Todos sabemos Vítor Oliveira Quantas Quantas subidas É que já tem Portanto Mas a pergunta Era a minha É verdade Tenha só uma coisa Fazemos chear Esta mensagem Exatamente Tenho uma coisa Só a dizer Relativamente A este assunto Dos treinadores Que é O treinador Vive muito De momentos E da sua história Também Para ser Aliado Por exemplo Neste momento Nós consideramos Porque é que eu acho Que o Carvalhal É o melhor treinador Porque se eu ano passado Me perguntassem Quem era o melhor treinador Da liga Eu diria Eu diria Aliás Bruno Lages E neste momento Estou longe disso Ou seja O treinador vive Muito de momentos E daquilo Que a sua carreira É ou foi Neste caso Carlos Carvalhal Nada nos diz Que o Bruno Lages Até não sai do Benfica Ou mesmo do Benfica E faz Umas quantas épocas boas De volta a ser campeão E prova realmente De ser um ótimo treinador Mas neste momento Tem dizemos O Paulo Fonseca Que também já era Um treinador Como falhado Exatamente Exatamente E eu gosto muito O Paulo Fonseca Atenção Mas com os Josué Gili Cás Não é fácil Sem ovos Não se faz Omeletos Sim E talvez só O Luís Castro Também tem essa Muita classe E de facto O nome aqui de peso Também Taca Taca Com o Carlos Carvalhal Luís Castro Eu gosto mais ainda Em termos de futebol Gosto mais Do Luís Castro Do Carlos Carvalhal Mas pronto São opiniões Eu acho que Só para dar também Aqui um pouco Uma opinião fora do baralho Eu concordo claramente Com o Carvalhal Mas acho que Um futuro treinador Um futuro Que também já é presente Para mim De grande valor Na nossa liga É o Fama Alicão O João Pedro Também como disseste Muito bem Rui O futebol é feito Um momento E o Fama Alicão Neste momento Está muito bem Portanto Neste momento Eu acho que é um treinador A realçar Mas lá está Para o ano Pode estar num momento Mau E lá está Pode não ser Mas acho que Claro que o Fama Alicão Teve todo o orçamento E o investimento Que teve Mas acho que Não é só isso E o Fama Alicão Está a jogar um excelente futebol Portanto Acho que o João Pedro de Sousa Também Merece Aqui o destaque Sim Agora Talvez Talvez Realçava Como também destaque Todas as pessoas Que passaram por aqui Ao longo desta Desta emissão Um grande abraço Sabem que Vamos continuar por aqui E portanto Também De facto Parabéns A este projeto Da minha parte E parabéns a vocês Outra vez De elogiar Para todos os convidados E também O Gonçalo Martins Ficar aqui Mais uma referência E Já sabem Para a semana 101 Exatamente E posteriormente 102 E assim sucessivamente Não há limite Não há limite Vamos agora Com a música Com a música do fim Terminar Sim Queria só agradecer Queria-te agradecer A ti e ao Caetano Nomeadamente Porque Eram as pessoas Que já cá estavam Quando eu vim E ao Tomás Por me ter convidado Para abraçar este projeto O qual eu abracei Com muita alegria E muita felicidade Aliás Ainda agora Não caio em mim De contente Por ter abraçado Este projeto Eu estou aqui Em êxtase A minha parte De baixo do corpo Está toda ela Eriçada Pronto Muito obrigado Por me terem aceito Neste programa Gosto muito de todos Amo-vos do fundo do coração Gostava de casar Com todos vocês No entanto O meu coração É do Simão Oliveira Que está neste momento A ver este direto Simão Sabes que eu Serei sempre o teu amor E tu serás sempre o meu E se eu estiveres A palestra de balneário Acabamos com o programa E fazemos só Os dois Uma palestra de balneário Não, não nos abandonou Não nos abandonou Bem Não, eu Também queria agradecer A todos que estiveram Aí desse lado E espero que tenham gostado Foi muito bom E foi uma primeira vez A fazer o programa Assim E foi Foi incrível Acho que pelo menos A mim deu-me um gosto enorme E também como o Rui Já fez Agradecer ao Viú E ao Caetano Que acolheram-me muito bem Quando eu cheguei ao programa E também ao Rui Por ter aceito O meu convite E acho que somos Uma equipa forte E estamos aqui Para mais 100 Portanto, obrigado a todos Eu tenho esperança Muito obrigado Eu nomeadamente Bom dia Bom dia Bom dia Chegaremos a horas Caros ouvintes Já agora Quem nos estiver a ver Por páginas intermediárias Ou seja Porque nós partilharmos A nossa página Vá à página Palestra Balneária E toca a seguir Porque isto não é só Ver a live Meus amigos Isto há que seguir Ou seguem O Pagam Cotas Portanto Meus amigos É tudo a clicar Seguir Seguir Também a nós Nas redes sociais Tudo mais Nunca é demais Fazer publicidade Olhem bem Para estas caras belas Que aqui estão Três lindões em cima Eu já estou Num caso à parte Porque já toda a gente Sabe que sou espetacular Maravilhoso e lindo Temos aqui Três pessoas únicas E mais uma vez Muito obrigado E sigam-nos também A eles Muito bem Obrigado então A todos Coloquem os likes E cenas E pronto Já sabe Futebol mais rádio No palestra de Balneário Nem jogaria rádio Nem jogaria rádio Obrigado Obrigado